Santíssima Cruz da Orães, Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei negros o fogo do Vosso amor, enviai o Vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustos e ciladas do demônio, subjulga-vos Deus, e constantemente vos pedimos e vós, príncipe da milícia severa, pelo poder divino, precipitando o inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Chagas abertas, corações feridas, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridas, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu ir, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Com alegria que mais uma noite nós estamos reunidos e nessa noite para a gente falar de um tema importante, até quando a gente fala de quaresma, né, porque a quaresma ela nos leva a refletir num todo a vida de Cristo e o que é ser cristão, né, e num mundo totalmente desafiador, né, essa noite nós vamos trazer o evangelho da sexta-feira passada, né, em que Jesus, ele é perseguido, né, por ser filho de Deus, por querer fazer a vontade de Deus. Então pense nós que conosco vai ser diferente, né, uma vez que a gente se proponha a ser esses novos Cristos, a ser esses cumpridores, né, esses batizados, aqueles que vêm continuar, né, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é movimento e ele é contínuo, né, não foi só há dois mil anos atrás e aquele convite é que o mau ladrão ao lado da cruz ali convidou Jesus a descer da cruz e Jesus, ele não desceu da cruz, assim como Dimas também, que era o bom ladrão ali, não desceu da cruz, enfrentou e essa mesma pergunta que foi feita a Jesus é feita a mim e a você. A gente vai recuar, porque o que o mundo quer é isso, através das leis, é cada vez mais pra ver até onde que a gente vai, né, cada vez colocando, porque esse mundo não é pra gente perpetuar, que aqui é uma passagem, pra ver se a gente mereceu ir pros céus e para esse mereceu ir pros céus, a gente tem o exemplo da vida dos santos, que viveram uma vida, apesar de humana, eles viveram uma vida íntegra, merecedora de céu, merecedora de estudo por parte da igreja, né, como a gente celebra o próprio Carla Kutz, que já é beato, em breve eu creio que será santo, mas o porquê que, quando a gente pega esses exemplos, a gente fala, olha, fulano de tal, ele teve uma vida diferente, uma vida que se olhava pra aquela pessoa, se enxergava Deus, não que nós vamos ser no novo Jesus, mas todo batizado, né, e toda pessoa que nasce, acredito, ela tem um chamado para o céu, né, Deus chama a ser de santo como o vosso pai do céu é santo, então Deus, ele tem um convite pra mim e pra você que não é outro, Deus não criou a gente pro inferno, São Francisco de Assis tem mais ou menos uma frase assim, que ele fala, aquele que criou o mundo, é, senti-lo e não pode encerrar esse mundo senti-lo, então Deus, ele conta conosco para o projeto de salvação, e o diabo, ele é muito ardiloso, ele trabalha em várias frentes, pra minar as vocações, né, as pessoas que são casadas, por exemplo, né, o demônio começa a trabalhar, ele começa a criar situações, e às vezes os problemas nem são tão grandes assim, mas aí o demônio, ele tem uma lente de aumento do encardido, né, que o padre Léo falava, né, às vezes o problema não é tão grande, mas aí ele cria aquela situação, e a gente está vendo essa derrocada de padres, suicidando, abandonando a batina, e são pequenas coisas, gente, a gente não, igual às vezes eu vejo até uns padres, assim, bem aparentados, aí, o padre está na academia, não que o padre não possa praticar um esporte, mas a academia é complicado, principalmente pra quem é homem, não é que eu estou falando que você vai ficar magro, não é isso, mas assim, não tente o próprio Deus, porque às vezes um lugar, até um meio de trabalho, pode te tirar do caminho da salvação, ah, mas você vai me falar, mas você é o trabalho que sustenta a minha família, ok, você sustenta a sua família, mas aquilo ali pode ser a perdição, principalmente você, talvez a sua família não se perca, mas se você lá no trabalho, de repente tem envolvimento com alguém, o seu trabalho é ocasião de pecado, Deus manda a gente ser rigoroso, cortar, talvez você vai trabalhar em outro lugar, que você vai ganhar menos, mas o importante é que melhora um pouco com Deus, do que um mundo muito sem Deus, então o demônio ele vai armando laços, porque a grande sedução dessa humanidade é o materialismo, é o terro, o poder, o prazer, em que as pessoas enveredam as suas vidas, se apoiam, e esse sistema financeiro, minha gente, esse sistema vai cair, as condições todas foram criadas, então a gente vai ver um efeito dominó, vai ser banco, já começou, vai ser banco sobre banco quebrando, então você que tem as suas economias, se prepare, porque tudo isso é uma tempestade que eles criaram para deixar a humanidade de joelhos, porque a humanidade é consumista, e eles deram esse acesso às pessoas, de comprar pela internet, e até chegar nesse ponto, desse reset, que eles falam, o reset financeiro, em que vão ter moedas digitais, então é o caminho da marca da besta, dessa besta tecnológica, então nós temos que estar preparados, porque todo esse sistema foi criado para nos, como diz a mensagem lá de Anguera, para nos lançar fora, porque os cristãos, e lógico, o plano também não deixou de passar pela igreja, que foi enfraquecida ali, desde o concílio Vaticano II, não se opondo a esse sistema de dominação, pelo contrário, de certa forma, apoiando, esses globalistas, esse sistema, porque, se a igreja, se fosse uma oposição de verdade, a gente não ia estar vivendo tudo isso, que a gente está vivendo, pelo contrário, a igreja se aliou, infelizmente, e não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando isso, se a gente pega a mensagem de La Salé, já ia avisar, não só La Salé, a mensagem daquela lá, como é que é o nome? A mensagem de Akira, no Japão, avisou que os nossos sacerdotes iam estar abertos a fazer, com Luíos, e é isso que a gente vê hoje, porque se a igreja fosse oposição, a gente não tenha dúvida, não estou falando que todo mundo é a favor, mas, grande, a parte, né, que detém o poder, ela está comivente, ela está apoiando esse sistema, esse sistema anticrístico, não é o sistema do anticristo ainda, mas é um sistema que vai contra os valores, que já se fala de casa padre, que já se fala, não tem aquela coisa contundente, para falar da questão do aborto, inventam-se palavras, porque a humanidade não precisava de leis civis, mas você fala, mas como é que ia ser regido o mundo, se o mundo se aterça às leis de Deus, eu garanto para vocês, não precisava de leis civis, mas as leis civis foram criadas justamente para abolir a lei de Deus, porque na lei de Deus fala, não matarás, aí eles vão lá e fazem um remédio que tem crianças com feto abortado, seja lá para curar qual doença for, aí eles despacham uma lei e falam, olha, você tem que tomar esse remédio, se você não tomar esse remédio vai ser um problema, e coloca o cristão ali contra a parede, olha, um remédio que tem células abortadas, sabe lá se foi feito um ritual satânico, a gente não sabe, mas aí se as leis civis estão mandando eu tomar, mesmo que vai de encontro, contra a lei de Deus, a pessoa vai lá e toma, porque o Estado mandou você tomar, e não tem nenhum sacerdote que se opõe, e aliás, teve até um que se opôs lá em Goiás, falando da questão do aborto, que teve que pagar multa, porque ele foi contra o aborto legal, aí sabe o que a diocese deles falou? Falou, Padre Lodi, você se vira aí, o problema é seu, e você se vira aí pagando 10 mil reais, porque você foi a favor da lei de Deus, que fala lá, não matarás, é um mandamento, Deus não estava escrevendo um livro de conta e piada, quando ele vai lá, no Levítico e vai ditando, esses ditames da lei, não sei se é Levítico ou Números, agora eu fiquei na dúvida aqui, vou até tirar essa dúvida aqui, ele está em, está no livro de Êxodo, perdão, então ele não fez o Êxodo lá, vamos fazer uma pegadinha do malandro aqui agora, vamos lá, ou se não, tipo assim, 10 mandamentos, mas aí é com vocês aí, vocês vão seguir aquilo que vocês achar melhor, eu não quero estressar vocês, se vocês seguirem pelo menos, meio está bom, não é isso que fala a palavra de Deus, mas depois de 2020 anos, pós Cristo, 2023 anos, a gente está lá, vamos editar, agora homem pode deitar com homem, mulher pode deitar com mulher, e é uma tristeza muito grande, minha gente, não que a pessoa não possa ter essa tendência homossexual, mas Deus chama a gente a viver a castidade, mas o sistema foi muito bem preparado, essas pessoas que dominam, que detêm as grandes mídias, que são os nossos políticos, eles vêm preparando há muito tempo, esse sistema bestial, hoje eu estava na farmácia, eu bati um olho, não sei se era menino ou menina, depois eu vi que era uma menina, mas que se vestia igual menino, e você nota que a pessoa está triste, não está feliz, mas ela seguiu um padrão, que a sociedade fala, olha agora está ok, isso é virtude, isso é bom, por mais que vamos colocar que essa pessoa, tenha as tendências dele, pode ser, ela tenha essa menina, mas que ela lutasse, para viver a castidade, para viver a santidade, não para viver como demônios, porque esse pecado, do que o demônio incentiva, tem uma visão do exorcista, não estou me recordando, mas que ele fala que os próprios demônios, eles viram a cara, eles não conseguem encarar, quando a pessoa está tendo uma relação homossexual, porque é tão horrível, isso, que eles mesmo, eles incentivam, mas eles mesmo não tem coragem, é nesse buraco, é nesse absurdo, que está todo mundo sendo empurrado, isso é um dos absurdos, porque hoje a gente está ali, a gente fica ali, no fiapo da navalha, eu sigo a lei de Deus, eu sigo a lei do mundo, mas se eu seguir a lei de Deus, eu posso ter certeza, os tribunais, as prisões, o açoite, nos esperam gente, mas vamos falar de quaresma, vamos falar de uma, mas isso é quaresma, a quaresma é isso, porque o filho de Deus Jesus, ele foi viver a palavra de Deus, e o que aconteceu com ele, no início o pessoal achava legal, porque ele estava ali, andando pelas vilas, curando e tal, mas na hora que ele falou assim, olha, eu não vou ceder em nenhum ponto, é isso mesmo, eu não vim para mudar nenhum mandamento, eu vim para, pelo contrário, para dar pleno segmento, e eu disse, opa, peraí, como assim, ele não vai seguir, o politicamente correto, olha, ele não acredita numa solução política, como assim, os partidários, os partidos daquela época, ele falou, não, nós vamos ter que matar ele, mas vamos matar ele, com qual justificativa, não tinha, aí eles inventaram, que ele estava se passando como Deus, que ele não seguia o sábado, e tudo que começou a procurar pelo novo, de todos os sentidos, para arrumar um, e é isso, aquele cristão, que incomoda, nós vamos retirar do meio de nós, os cristãos não vão ter trabalho, porque se a gente acha, tipo assim, ah, isso acontece lá na, na Cisjordânia, isso acontece só lá na Palestina, isso acontece só lá no Emirado dos Árabes, isso acontece só lá na Arábia Saudita, isso não vai, hoje isso realmente, não é um ponto, problemático, mas isso vai acontecer aqui também, isso vai acontecer, porque quem nos governa, não tem a mesma fé que a gente, a maioria estão presos, as sociedades secretas, gostam do ocultismo, de todo tipo, e agora, a gente está vivendo, num tempo que eles querem, glamorizar, o satanismo, querem colocar, romantizar, outro dia o Léo Santana, estava vestido de diabo, num show dele, e olha o nome do baile dele, é Baile da Santinha, então, ou seja, eu estava vendo até uma, acho que chama Andrei Surak, né, aí uma outra mulher lá, que acho que ela foi musa do Flamengo, falou, não, o exemplo da Andrei Surak é legal, porque, ela teve uma conversão, mas depois, quis explorar o seu lado sensual, e eu também sinto, na mesma necessidade, eu já tive o meu momento de santinho, agora, eu quero, colocar para fora, esse lado meu sensual, então, ou seja, viver a santidade, é algo, que oprime, não é uma virtude, pelo contrário, agora, a gente tem que viver, a nossa sexualidade, gente, e é esse abismo que a gente está indo, e as pessoas não têm noção, e o pior que eu estou falando de pessoas mais novas, mas os mais velhos estão mais perdidos, que seguem tiroteio, eles não estão entendendo onde que a gente vai parar, ou pelo contrário, eles vão se aliar aos demônios, que é o que a grande maioria parece que vai fazer, que estão rumando para a condenação eterna, e não existe essa coisa de falar assim, ah, não, mas veja bem, olha, entretanto, todavia, porém, não tem isso, não tem carterada com Deus, a mãe de Tiago foi lá e falou, não, eu quero que um filho meu senta à direita e o outro também, não tem jeito, a forma da gente ganhar, não é ganhar, que o nosso espaço está reservado lá no reino dos céus, mas como eu vou ter esse direito, é o que fala lá em Gálatas 5, aqueles que praticam obras de fornicação, de bebedeira, os adúlteros, eles não herdarão, ah, mas como assim, você vai falar, meu tio é tão bom, faz tanta caridade, mas trai a esposa, ah, mas ele faz caridade, mas não adianta caridade, que o coração não esteja alçado em Deus, porque uma vez que eu não estou de acordo com a lei de Deus, é a mesma coisa que eu, tipo assim, porque a quaresma nos traz essa reflexão, porque não tem como a gente viver o cristianismo sem participar da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o que é essa paixão, morte e ressurreição? A paixão é você passar por aquele momento de sofrimento, e Deus nos convida a seguir os mandamentos dele, que são sofridos, não é fácil cumprir gente, não é fácil amar a Deus sobre todas as coisas, não é fácil não furtar, não adulterarás, não matarás, eu vou até pegar a tabuinha da lei aqui, isso aqui é muito bonito, a tabuinha da lei é muito bonita, e eu vou passar cada um desses pontos com vocês aqui, é bonito, mas isso aqui não pode ser enfeite na sua casa, a tabuinha, o que é que vai falar aqui? não terá outros deuses diante de mim, aí é que já mora um grande problema, porque a pessoa, a vida dela não começa, enquanto ela não lê o horóspoco do dia, se sagitário falou que hoje o seu dia vai ser mal, você já trunfa a cara, porque no seu signo ela falou que o seu dia vai ser mal, então a sua fé não está apoiada em Deus, mas nos astros, ah não, mas eu vou pedir aquela mulher que mora ali perto da minha casa, para fazer uma benzição em mim, ah não, aquela ali reza bem, faz uma reza boa, mas ela é católica, ah, mas eu vou na igreja, mas eu também gosto de receber um passe na segunda-feira, na dona que lá perto da minha casa, ela é boa, ela é católica, tem uma Nossa Senhora parecida lá na porta da casa dela, essa é a ideia de muitos, eu estou falando do primeiro manamento, vamos para o outro, não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás, então tem pessoas que colocam, aqui não estou falando nem do, porque muitos protestantes associam isso ao culto, às imagens, nós não adoramos as imagens, mas sim fazemos delas uma forma de, da gente, através do testemunho, daqueles que tiveram uma vida digna de santidade, de ser inspiração, mas o que Deus está falando aqui? É da idolatria, você pega um show lá, as pessoas já estão preparadas para ser controladas, já estão com pulseirinhas, já repararam os shows, e as pessoas veem aquilo com virtude, olha que legal, tem uma pulseira, mal sabem elas, que os controles delas vão vindo por pulseiras, por chips, então é tudo uma preparação, uma programação preditiva, por isso que eles investem tanto em cultura, daqui a pouco eles começam a liberar até esse show de graça, hoje você gasta seu salário inteiro para ir em um show do Coldplay, estava lá fazendo o casamento da filha do Bill Gates, estágio de futebol, adoração, as pessoas quase morrem ali para gritar o nome do jogador, eu já fui muito em estádio, gosto de futebol, mas é um todo culto que não é voltado para Deus, o satanás entende outra vez, esse culto é para mim, está idolatrando um jogador, as pessoas passam, moram aqui perto do estádio, já vi, tipo assim, seis horas da manhã, num domingo, as pessoas já na porta do estádio, bebendo e fazendo churrasco, vai saber o horário que essas pessoas acordaram, três horas da manhã, porque muita gente vem do interior, mas para ir na missa não tem tempo, não dá tempo de ir na missa, mas para a porta do estádio, quatro horas da manhã, vai esperar um jogo, as pessoas fazem esse sacrifício, o que é isso? É idolatria, a mesma idolatria que as pessoas também têm ao dinheiro, as pessoas se matam por causa de dinheiro, não tomarás o nome do Senhor em vão, as pessoas que juram, as pessoas que colocam o nome de Deus em tudo, ah, mas eu sou de Deus, ah, mas a pessoa, ela nem vai na igreja, ela nem está disposta, e eu não posso jurar por Deus, porque eu me coloco numa autoridade, como se fosse assim, ah, Deus sabe o que eu estou fazendo, tipo, é uma carteirada, lembrar do dia de domingo, para o santificar, guardar o domingo, vamos pegar outra tabuinha aqui, cadê ela, eita, está aqui, guardar o dia, guardar os dias santos, guardar os dias santos, para muitas pessoas, semana que vem vai ser feriado, não, para nós católicos é dia santo, é dia de na missa, é dia da paixão de Cristo, na sexta, dia de na missa, no sábado, e na missa da ressurreição, honrar pai e mãe, quantas pessoas maltratam pai e mãe, jogam em asilo, assassinam pai e mãe, e aqui também tem um parêntese, esse versículo é, esse mandamento é muito forte, mas também tem um recado aos pais e às mães, para também tratar bem os seus filhos, não tentar, porque os filhos devem respeito aos pais, mas os pais também tem que ter respeito com os filhos, porque tem muito pai que amaldiçoa o seu próprio filho com o seu tratamento, não matarás, então você que apoia, quando alguém fala de aborto, você fica ali, dá uma dizentão, você não fala nada, um dia Deus vai te cobrar, não matarás, ah, eu estou tomando um remédio, que tem células abortadas, ah, não, mas é para mim, como o Vaticano falou irresponsavelmente, falou que era moralmente aceitável um remédio, e que eles empurraram a força na população, então a gente vê como é que o pessoal lá foi cooptado, e nós católicos somos a favor da vida, Satanás odeia o ser humano, ele odeia, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, e o que ele puder vetar lá no início, no nascimento, e o não matarás é expansivo, não é só para, é quem está lá defendendo o seu país na guerra, entendeu? Essas guerras que a elite, olha para você ver como eles empurram as pessoas para o inferno, a elite mesmo faz a guerra e coloca lá, eu posso ser um soldado, mas eu prefiro morrer, sinceramente, eu não dou minha vida para nenhum desses caras aí, eu dou minha vida para Cristo, mas para defender político, me ajuda aí, o não furtarás, e o não furtarás é expansivo, às vezes a gente faz pequenas coisas, é uma caneta que você não devolve, o ladrão não é aquele de banco que rouba um milhão, ele também é, é mais grave, mas se você cata a caneta dos outros, se você vê um dinheiro que caiu e não procura, coloca ali no bolso, não dirás falso testemunho, então aqui as pessoas que falam mentira, mentira, o satanás é o que? É o pai da mentira, e muitos se enveredaram por essa mentira, falam mentiras, e quem que é o pai da mentira? Satanás, se você é mentiroso e o pai da mentira é o diabo, então você é filho do diabo, uma outra lei, não cobiçarás, então, enquanto nós estamos nesse mundo, o padre Pio fala que a gente, às vezes temos algumas tréguas, mas a vida do homem sobre a terra é uma batalha, então nós temos esses olhos, e a cobiça da carne, ela existe, então a gente tem que correr, tem situações que não dá para você enfrentar, tem pecados que você consegue encarar, mas se você não tem condições, meu irmão e minha irmã, não tente o próprio Deus, é o Marcos está falando aí, que a gente está falando sobre os mandamentos, então, eu estou passando essa questão dos mandamentos, porque isso aqui, as leis dos homens, vai mudar isso tudo, vamos trazer, como é que eles vão trazer agora esses mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não, agora pode, é o amor, é o amor, há muito, uns anos atrás, eu fiquei abismado, eu quase fui embora, dessa missa, mas assim, eu fiquei por causa da Eucaristia, era uma missa de manhã, lá no São João da Estadeu, o padre, ele tem até deficiência visual, mas eu acho que a maior cegueira dele, talvez seja da alma, ele não, é falar, você vai falar que Deus não está lá na Macumba, vai falar que Deus não está lá no Espiritismo, no Budismo, e agora o que a gente ouve, é que isso é virtude, eu vi outro dia, aquele, Leandro Karnal, falando, que é proibido expulsar demônio, porque se você expulsa o demônio, que o demônio é um, Satanás, não pode ser expulso, porque Satanismo é uma religião, e quando você expulsa Satanás, no exorcismo, você está ofendendo, quem é da religião do satanismo, não farás para ti as imagens de esculturas, não as adorarás, quantas casas que você chega e tem os elefantes, a pessoa, tem um preto véi, o mal nesse tempo que a gente está, nos tempos finais, ele não está escondendo, porque é a hora final, então Satanás, ele está querendo a torcida organizada dele, no estádio, não tomarás o nome de Deus, do Senhor em vão, então aqui a gente vê pessoas blasfemando, pessoas satânicas, que tomam o nome de Deus, em vão o nome de Maria, e juram por Deus, e acusam Deus, blasfemam contra Deus, lembra do dia de domingo, em festa de guardas, para outro santificar, as pessoas, o domingo é o dia do pagode, o domingo é o dia de eu me empanturrar, o dia de domingo é para me embebedar, da mesma forma quando tem feriado, vai ver a sexta-feira santa, o tanto de churrasco, vocês vão ver por aí, o tanto de gente, vocês vão ver bebendo, como as praias vão estar lotadas, essa é a lei do mundo, olha que beleza, honrar pai e mãe, no Japão, em alguns países já falam, que determinar uma idade para as pessoas, querendo tornar a velhice como uma doença, outra coisa também, eles querem ratificar o direito das pessoas, ter a fazer a eutanásia, por exemplo, não só a eutanásia, talvez o Estado até determinar, então, ou seja, está velho, vamos matar, já não produz mais nada, então vamos tirar do circuito, vamos tirar das clínicas de repouso, não matarás, e hoje a cultura que a gente vive, é uma cultura da morte, que passa o aborto como aborto legal, que eleva bandido, essa é a cultura que a gente vive, bandido é uma pessoa boa, estava vendo lá que o Bruno agora vai ser coach, então é isso, não que a pessoa tenha que ser condenada, por resto da vida, não é isso, Paulo era assassino, mas que a pessoa se arrependa, se converta mesmo a Deus, e é que a gente vê o contrário, assassinos sendo exaltados, e pessoas de bem, sendo passadas como criminosas, igual aconteceu nesse dia 8 de janeiro, que foi um marapuca armado, por esses políticos nojentos, que fazem sacrifícios a Satanás, aqueles tantos, eu acho que ainda tem uma galera presa ainda, e amanhã é dia, de adorar ídolo também, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, amanhã é dia, porque as pessoas não emendam, elas continuam buscando solução política, não adulterará, isso aqui é o que a gente escuta hoje, é a televisão falando, olha, super legal, casamento é opressão, você tem que ter outras opções, ou se você quiser continuar casado, relacionamento aberto, quantos casais se apresentam assim, de forma satânica, falam assim, não, nós temos um relacionamento aberto, ou a gente vive um trisal, mora ele, ele casou comigo, mas começou a namorar a fulana de tal, e agora a gente vive junto, a gente tem um triângulo amoroso, então, super legal, é a mesma coisa, porque adultério, vamos colocar, a gente está falando no sentido da carne, é a mesma coisa, quando você abastece seu carro, você acredita que tem um número X, um percentual X de gasolina, que tem que ter, mas esse percentual é Y, na verdade tem mais água do que gasolina, esse carro vai funcionar, e você acha que uma pessoa dessa vai herdar o reino de Deus? Não vai, não furtará-se, isso aqui é complicado, porque envolve uma série de situações, tem um sentido financeiro, que é o mais vigente, mas tem coisas que a gente rouba também, nós roubamos o tempo de Deus, às vezes quando eu procrastino uma oração, mas até essa questão do roubar está normal, porque se a pessoa precisa, para roubar está no celular, direitos do bandido, já tem um pessoal lá de Natal, gravando para o pessoal lá do Supremo, o PCC lá de Natal, fazendo uma série de reivindicações, não dirás falso testemunho, é que a gente vive o tempo da mentira, o tempo da fake news, e que isso é normal, as pessoas mentem, mesma hora que eles falam com o político X, era bandido, inclusive ele foi até preso, mas agora não, ele é legal, aquilo ali foi uma pegadinha do malandro, ele é o cara da democracia, e o não cobiçarás, mas não, agora é o corpo, o culto é o corpo, a pessoa levanta 4 horas da manhã, para ir para a academia, e enche de bomba o corpo, toma remédio, depois ele pode gerar até um câncer, mas a pessoa está ali, ela tem que ter o meu corpo bonito, mas ninguém preocupa, ter a alma bonita, essas são a inversão, essa é a inversão, os valores invertidos, em que eu coloco Deus como um totózinho, Deus é meu totó, totó, senta, só que não funciona assim gente, um dos segredos da Dimejo Costa, fala que a terra ia tremer, e a terra vai tremer ainda mais, começou a tremer, a gente vai ver fenômenos, que a gente nunca viu antes, mas a gente continua achando, que está tudo normal, já viu um sacerdote, não, o que está acontecendo agora, já aconteceu em outros momentos, da humanidade, está de boa, é isso mesmo, entendeu, é isso mesmo, vai ver, vocês vão ver, se é isso mesmo, vocês vão ver, é o marco que está falando, ele já está tremendo, é só o começo, é só o começo, e eu vou continuar fazendo live, aqui, sempre falando desses temas, eu vou sempre continuar, porque é o nosso chamado, a falar sobre os tempos finais, a gente está nos tempos finais, na grande tribulação, não passa uma receita de bolo, vamos falar que Jesus é amor, misericórdia, ele é amor e misericórdia, eu não tenho dúvidas, mas desde que você não viva uma cachorrada na sua vida, que Deus não está a favor de vagabundagem, de pilantragem, de cachorrada, se você quiser viver a cachorrada, não coloca o nome de Deus na história não, vai viver a sua vida errada para lá, se você não quer se arrepender, se você quiser viver a cachorrada, a casa de Deus não é casa sua não, por mais que tenha algum sacerdote, ou outro que vai adocicar, vai, não, veja bem, olha, olha, entretanto, todavia, porém, quem está te falando isso, vai para o quinto dos infernos junto, porque a porta do céu é estreita, a porta do céu é estreita, não é porteira, que passa boi, passa boiada, se fosse para ser assim, Deus tinha descido daquela cruz lá, se fosse para ser fácil, Deus tinha descido daquela cruz lá, ele fazia um conchavo ali, com aqueles políticos que tinha ali na época, não, vamos fazer um acordo aqui, já que eu sou filho de Deus mesmo, nós vamos fazer um acordão aqui, e vamos fazer um negócio bom para todo mundo, mas Deus não, ele entendeu a missão dele, a missão dele não era descer da cruz, mas a missão dele era sofrer aquele padecimento, porque ele é filho de Deus, ele ia ressurgir, para uma vida plena, mas uma vida íntegra, com lisura, sem nenhum arranhão, o Marcos fala que Deus é misericórdia, mas também é justiça, não há dois pesos, duas medidas, o que muito recebeu, muito será cobrado, muito recebeu, e tem outro detalhe, tem aqueles que vão deixando ali para os 45 minutos do segundo tempo, não, mas aí lá para frente, lá nos 45 minutos eu vou mudar de vida, quem garante que o jogo não pode terminar antes, você já viram aquele jogo no estádio, que acaba antes, que a luz acaba, que às vezes cai uma tempestade, e o jogo não encerra com 45 minutos, pode acontecer isso com você, você está esperando ali, vou me converter aos 45 minutos, eu sei de tudo, Deus é meu brother, é meu colega, vou deixar para os 45 minutos, quantos jogos, já viu o jogo de futebol, quantos jogos vocês já viram, que terminou antes do jogo acabar, porque não havia condição, aconteceu alguma coisa ali, teve uma pane elétrica, teve uma chuva, ou alguém morreu, sei lá, ou a torcida invadiu o campo, pode ser inúmeros os motivos, o jogo não terminou, pode acontecer isso com você, que está procrastinando essa conversão, porque Deus é seu colega, Deus entende, é esse mau vagabundo de Lutero, que entrou no coração de muitos, esse relativismo, esse Jesus, que eles focam só no Jesus lá ressuscitado, vocês vão ver esse espada, teologia da libertação, eles não falam da paixão, da morte de Jesus, eles não falam, eles estão preocupados só com Deus, paz e amor, só falta colocar Jesus pitando a maconha, porque Deus é paz e amor, ele é um cara legalzão, Deus é 10, é o cara que faz comigo o corre, só falta isso, daqui a pouco eles vão fazer um Jesus bandido, Jesus da vida louca, entendeu? lembrei da conversão disso, é hoje, sem mais, o corvo do amanhã, o corvo do amanhã é traiçoeiro, porque as pessoas não, elas dormem, e aí é um, é uma coisa que Satanás coloca no coração, que amanhã eu vou levantar da minha, quem me garante que eu não vou ter um infarto, eu não posso ter um mau súbito essa noite, eu não estou rogando pragas sobre a minha vida, não, mas é uma coisa que é possível, quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje, gente? Aí você está, não, mas, olha bem, meu irmão é um cara de Deus, é um cara abençoado, o único problema dele, que ele, ele, não casou, ele juntou, mas Deus há de, de ajudar ele, ele é uma pessoa tão boa, um cara bacana, quinto dos infernos, gente, não tem jeito, eu não estou falando, Deus pode ter, ter um, mas se for o que está escrito na palavra, é isso, o que eu tenho pra te falar, infelizmente, eu tenho pessoas na minha família desse jeito, ah, a pessoa fez uma ligação nas trompas dela, se ela não desfazer essa cirurgia, pra onde que ela vai? Pro quinto dos infernos, e quem incentivou ela também, aí o que o Estado faz? Ele fez uma lei, e teve até muita gente lá no passado, quando eu estava falando disso aqui, não, mas você vai prejudicar o político, não pode falar isso, ai daqueles que fazem o menor desses pequeninos, caindo nesses pecados, é melhor que se tivesse amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço, ai daqueles, porque a gente está falando da pessoa que fez o pecado, a pessoa que vai lá, faz a vasectomia, a pessoa que vai lá, faz a laqueadura, mas quem incentivou, esse tem um peso muito maior, quem assinou a lei, quem, gente, não brinca com as coisas de Deus, não tome o nome de Deus em vão, não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque se está na lei de Deus, não matarás, ai eu vou lá e faço uma lei, eu não tenho rabo preso com ninguém, o Bolsonaro falou lá na época, que isso ia ser um benefício, porque já existe a lei, ele só, colocou para, colocou dois detalhes, a confusão que foi criada na família, agora a mulher não precisa de pedir autorização, mas o marido, o marido não precisa de pedir autorização, a mulher para fazer a vasectomia, e a idade foi de, acho que reduziu para 21 anos, ou seja, eu casei com uma pessoa, eu quero ter filho, casei, jurei ali diante de Deus, terei todos os filhos que Deus quiser, me mandar, eu jurei ali no altar, é um juramento que eu estou fazendo diante do altar, aí é um vagabundo no político, pilantra, safado, sem vergonha, porque quem faz isso é pilantra, safado e sem vergonha, vai lá, faz uma lei, que um monte de gente assina, um monte de gente, na pilantragem assina uma lei dessa, e dizima uma família, o cara foi lá diante do altar, antes eu tinha que pedir autorização à esposa dele, agora não, eu vou lá clandestinamente, aí a esposa ali na expectativa de gerar um filho, de ter uma criança, não, não tem condição de ter, porque o cara foi lá na clandestina, nem de forma clandestina, porque a lei dos homens fala que pode, que ele pode matar, não vai matar no ventre, mas ele vai matar de uma outra forma, porque o filho nem vai ser gerado, aquelas promessas que foi feita lá de anjo do altar, é pegadinha do malandro, iê iê, glu glu, foi malandragem que foi feita ali diante do altar, foi conversa, foi o veja bem, olha entretanto, todavia, porém, mas ele prometeu lá diante do sacerdote, que ia ter todos os filhos que Deus ia mandar para ele, só que aproveitando a lei dos homens, ele foi lá, ou até avisando a esposa dele, olha, eu estou indo lá, ah, não, mas você não vai, não, mas a lei dos homens fala que pode, ele vai lá, faz a vasectomia, ele não chega a matar a criança no ventre, mas ele mata todas as possibilidades do teu filho, que é algo horrendo também, porque a mulher dá um nó, a mesma coisa de enforcar, você não está enforcando a criança, mas você está enforcando ali, ah, não, mas isso é um direito da mulher, um empoderamento, foi isso que foi falado numa live que eu vi, com um político de luxo de muitas pessoas, o Bolsonaro, eu não estou falando só mal dele, mas, essa é a raça, a raça de víboras, que tem gente que morreu em porta de quartel, aí foi atropelado, isso não acontece só com o Bolsonaro, é com todos os políticos, porque as pessoas querem solução política, as pessoas não querem passar pela cruz, a quaresma vem me lembrar, eu e você que nós temos uma cruz, que eu e você teremos que passar por ela, nós querendo ou não, nós teremos que passar por essa cruz, não tem como eu cerrar essa cruz, o único detalhe que eu te conto, meu irmão e minha irmã, é que essa cruz Jesus divide comigo e com você, e ele carrega a parte mais pesada dela, ele faz um papel de sirineu conosco, mas não como o sirineu fez com ele, o sirineu carregou uma parte só, já Jesus, ele já carrega a cruz inteira, e mesmo assim a gente não quer, a gente fala, Jesus, beleza, mas, aos 45 minutos do segundo tempo, eu vou lá desfazer minha vasectomia, eu vou desfazer minha laqueadura, vai dar tempo, aí você vai ver, ah, mas aí morre com a laqueadura, aí morre com a vasectomia, que é o exemplo que eu estou dando aqui, ah, não, mas ele era tão bom, ele era capaz de tirar a roupa que ele tinha no corpo, para dar para os pobres, é, vai com a roupa que você dava para os pobres, para o quinto desenferno, porque a lei de Deus, que fala, não matarás, as promessas que você fez diante do altar, você colocou, ela na lata do lixo, foi isso que você fez, ah, não, mas você ajudou, você fez uma feijoada para os pobres, beleza, ok, mas você vai para o quinto desenferno do mesmo jeito, ah, não, mas aí você está pegando pesado demais, você está achando que você, não, eu estou fazendo um embasamento, é lógico, a fé sem obras é uma fé morta, mas não adianta eu ter obras, e eu contradizer com as leis de Deus, eu posso ter obras, tem pessoas caridosíssimas, mas é adúltera, é ladrão, às vezes a pessoa faz caridade como se fosse uma sessão do descarrego, tipo assim, eu tenho tanto dinheiro que eu tenho que pegar pelo menos 0,5% do que eu tenho e ir ali, comprar um monte de bola para a pobre no Natal, ah, não, mas eu ajudo, mas eu vou lá e maltrato meu pai e minha mãe, eu não honro pai e mãe, meu pai e minha mãe estão lá no asilo, eu não visito eles há 10 anos, mas eu estou fazendo caridade, a maior caridade era você morar com o seu pai e com a sua mãe, de nada adianta você encher o estômago, que é uma necessidade de várias pessoas, mas se você nega, aqueles que negam a sua própria família são amaldiçoados, é um renegado que fala lá em Timóteo, hoje eu acabei me alongando, vou deixar o texto da misericórdia hoje para o final, a gente encerra rezando o texto, eu queria só passar a passagem, a gente segue a inspiração de Deus, esse é o direcionamento que ele está dando, nós vamos seguir o direcionamento de Deus, a palavra de Deus, que eu gostaria de trazer duas palavras, que tem a ver com esse tema, vamos lá, está em João 7, pega uma parte do versículo 10, de 25 a 30, não, João 7, de 1 a 2, de 10 e 25 a 30, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus andava percorrendo a galiléia, evitava andar pela judéia, porque os judeus andavam, procuravam matá-lo, entretanto, procuravam, entretanto, aproximando a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já subiam, já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas, mas sim, como que as escondidas, alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar, eis que falem em público e nada lhes diz, será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? mas este nós sabemos de onde é o Cristo, quando o vier, quando o vier, ninguém saberá de onde é, em alta voz, Jesus ensinava no tempo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, eu não vim por mim mesmo, mas, o que me enviou é fidedigno, a esse, não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou, então queriam prendê-lo, mas, ninguém pôs a mão nele, porque ainda não haviam chegado a sua hora, essas, são, as palavras da nossa salvação, convida você dar um beijo na sua bíblia, essa palavra santa de Deus, então é esse, Jesus estava ali, falou, eu sou aquele que Deus enviou, e você, meus irmãos e minhas irmãs, não tem dúvida, na hora que você fala, virar para um parente seu que tem adulto, é fecal, isso é pecado, aquela pessoa vai começar a ficar com raiva, porque o demônio coloca um ódio no coração das pessoas, aconteceu uma situação com um conhecido, eu fui falar, olha, mas olha como o pai dele, esse rapaz chegou a matar uma pessoa, a sangue frio, essa semana, aí eu falei, mas olha como é que o pai dele, tratava ele na infância, levava ele para a barra, o exemplo, não é que eu estou falando que a culpa é do pai dele, mas gente, às vezes a pessoa que teve toda a base ali, ela ainda vai para um caminho errado, pensa o que já nasceu na base errada, aí a pessoa, não, mas isso não tem nada a ver não, na família dele, nunca ninguém matou ninguém, né, o demônio não brinca de ser demônio, e você via que os demônios ali da época, queriam matar Jesus, porque quando você vira para a pessoa e fala assim, olha meu irmão, eu sei que você é homossexual, isso, você não vai ser condenado por causa disso, mas Deus te convida a viver a castidade, sabe, esse namoro que você tem, você vai ter que terminar, aí a pessoa vai se afastar, a pessoa vai ter ódio, porque as pessoas têm ódio, quando você fala assim, olha meu irmão, você está pecando, porque em outras palavras, você fala, olha você, você com essa vida que você está vivendo hoje, se você não se arrepender e confessar em vida, você está indo para o inferno, se você não mudar, porque conversão é isso, é mudar a rota, mas a pessoa fala, mas aí você está pegando pesado demais, a pessoa que tem hábito ali de tirar um dinheiro escondido, isso acontece muito até com pessoa idosa, quando tem uma pessoa que tem má índole dentro de casa, ela sabe onde que aquela pessoa idosa guarda o dinheiro, ela vai lá e pega escondido, aí você vai lá, o fulano, para com isso, você está errado, a pessoa vai ter ódio, porque é isso que as pessoas estão sendo conduzidas pelo demônio, e quando você está ali para alertar, as pessoas têm como um chatão, mas você está dizendo, olha, se você virar para uma pessoa que fez laqueadura, e tem lá a vida sexual normal, e o demônio não vai atormentar essas pessoas não, viu gente, na verdade ele pode até fazer um inferno na vida de algumas, mas se a pessoa já está ali, com o ingresso do inferno comprado, a pessoa que fez a vazia que também, ela está com o ingresso do inferno comprado, ele já está com o ingresso comprado, e o evento é a data marcada, que nós não sabemos, mas Deus sabe o último dia da nossa vida, se até o último dia, ele não desfazer, será que vai dar tempo? Pensa uma pessoa, e a gente viu isso muito agora, com essa pandemia, principalmente depois do remédio, que a gente tomou, teve pessoas condições, de confessar um tanto de mal súbito que a gente teve aí, pessoas, e ela saberia que ela acabou de fazer um check-up, a saúde dela está ok, e ela começa a andar ali na rua, dá um mal súbito, depois de um remédio que ele empurrou para todo mundo, essa pessoa teve tempo de falar, espera aí, eu tenho que desfazer minha vasectomia, o que eu fiz? Até esses remédios aí, na minha opinião, tinham que ser confessados, porque eles têm células abortadas, mas a raça de víboros que entrou lá no Vaticano, fala que é isso mesmo, que é moralmente aceitável, é moralmente aceitável, ter dentro do seu corpo, circulando, quando você não sabe, tudo bem, porque a gente pode até comer comida aí, sei lá, se eles podem, hoje em dia tudo é possível, no mundo satânico que a gente está vendo, que as pessoas estão entregas a satanás, pode ter, sei lá, eles podem colocar células abortadas, num alimento que a gente está comendo, não sei, pode acontecer, mas a gente não sabe, entendeu? Porque não tem jeito, mas agora, aquilo que você tem certeza, que tem, por mais que, porque é igual, quando você vai com alguém, vai confessar com um sacerdote, que sei lá, namorou, teve um contato com uma pessoa, que está em processo de unilidade, vai falar, mas isso não tem nada a ver não, pode, mas é pecado que a igreja fala, que a pessoa não pode adulterar, ela ainda está casada, aí você vai lá e confessa, ele não vê isso, mas ele tem que te dar absolvição, por mais que ele não concorda, ele não acha que é pecado, mas para você é, não entra nem em discussão com o padre, mas beleza, me dá a absolvição, por favor, você não vai cobrar, ele vai acabar te dando a absolvição, mas se ele não te der, você pede no final, porque na visão dele, pode não ser pecado, mas entre a palavra de Deus, e o sacerdote, eu fico com a palavra de Deus, a palavra de Deus, tem mais de dois mil anos, o sacerdote, tem no máximo, cinquenta, sessenta, ou setenta anos, então eu fico com a palavra de Deus, porque Jesus morreu na cruz, o sacerdote não, por enquanto, pelo menos não, pode até morrer alguns, não sei, eu queria convidar, só para a gente ler uma outra palavra, que está em Daniel, que fala, está na primeira leitura de hoje, é Daniel, deixa eu ver se é Daniel, é isso mesmo, é Daniel 3,14,20,24,49,91,92,95, naqueles dias, reina Buconodosor, tomou a palavra e disse, é verdade, Sidraque, Mizague, Abdenago, que prestais culto a meus deuses, e não adorais a estátua de ouro que mandei, e agora, quando ouvir de tocar trambeta, flauta, citara, arpa, salteiro e gaitas, toda espécie de instrumento, estáis prontos, a prostar-vos, e adorar a estátua que mandei fazer, mas se não fizeres adoração, no mesmo instante, sereis atirados na fornalha, de fogo ardente, e qual é o Deus que poderá libertar, de minhas mãos, Sidraque, Mizaque e Abdenago, Abdegano, 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 responderam ao rei, Nabucodonosor, não há necessidade, de te responder, de te respondesmo isso, se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente, ele também poderá libertar-nos, de tuas mãos, ó rei, mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, que nós não prestaremos cultos a teus deuses, e tampouco adorareis a estátuas, a essas palavras, Nabucodonosor, encheu-se de cola contra Sidraque, Mizaque e Abdenago, a ponto de alterar a expressão do rosto, deu ordem para acender a fornalha, com sete vezes mais fogo de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército, para amarrar Sidraque, Mizaque e Abdenago, e os lançarem na fornalha de fogo, os três jovens andavam de lá para cá, no meio das chamas, entoando o índice a Deus, e bem dizendo ao Senhor, mas o anjo do Senhor, tinha descido simultaneamente, na fornalha, para junto de Jazarias, e seus companheiros, rei Nabucodonosor, tomado de paz, perguntou-se apressadamente, e perguntou aos seus meninos, se porventura, não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo, responderam ao rei, é verdade, o rei, disse, mas estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrer nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho de Deus, exclamou Nabucodonosor, o bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidernago, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, que puseram nele a sua confiança, e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas, a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus, aqui é um testemunho de fé, que eu e vocês somos convidados a viver, de confiança, porque ali, Nabucodonosor, ele avisou, vocês vão morrer, já era, perdeu, é o que esse mundo está falando para a gente, se vocês não seguirem, aquilo que a gente está falando para vocês seguirem, vai dar ruim para vocês, e a gente está ali, mas será que vai dar ruim, meu Deus, e agora, então eu vou ter que adorar, o bezerrinho de ouro, como é que vai ser? Já viu uma música que toca, ela é bem antiga, que fala assim, é, se ouvires a voz do mundo, chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua, são muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo, então Deus, ele chama, a mim, a você, mas a decisão é tua, a decisão é minha, convido a você pegar, o seu texto da misericórdia, hoje a gente alterou um pouco, é, 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 peraí, deixa eu ver só uma coisa aqui, 113, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos aqui no 114, foi o que aconteceu ali, com Isaac, Sidraque e Abidera, Ganu, né, nome difícil, desse pessoal, mas, a confiança e o louvor deles, chegou a Deus, não teve corrente que amarrou, não teve fogo que queimou, porque a confiança deles, estava alicerçada em Deus, e se a nossa confiança, também tiver alicerçada em Deus, não vai ter fogo, não vai ter corrente, que vai prender a gente, não tem, mas a decisão é minha, a decisão é sua, de não amarelar, porque o sistema do anticristo, cada vez vai vir mais forte, e não cai nesse discurso, melzinho com chupeta, que está vindo até da própria igreja, não, veja bem, olha bem, entretanto, não é bem assim, agora mudou, a gente vai viver um ecumenismo, e blá blá blá, e blá blá blá, o reino dos céus é dos violentos, ele é arrebatado à força, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, ao nosso cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa desenha, eu gostaria de colocar todas aquelas pessoas que estão cidadas aos vícios. E, às vezes, pessoas que têm algumas amizades que não participam de rodas, que não deveriam participar, que se falam palavras horrendas. E o Senhor convida essas pessoas ao caminho da conversão, caminho de mudança de rota mesmo. O caminho a Cristo é doloroso, mudar de direção dói, mas é necessário. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Se eu coloco no meu coração, são médicos que se não mudar a forma deles, procedimentos que eles fazem em vida, eles vão para o inferno. Esses procedimentos que eu falei de aborto, procedimentos de vasectomia, tudo aquilo que atenta contra a vida. Ah, mas eu sou um profissional, não sei o que, você é um profissional da morte? Antes de profissional, acredite que você deve ser um batizado, né? Então, revija. Até os remédios você manda as pessoas tomarem. Presta bem atenção, porque o Senhor está atento. Muitos vão para o fundo do poço porque não tem almas cristãs para direcioná-las. E o médico de Deus, ele pode ser um grande instrumento, mas o médico só pensa em dinheiro, ele pode ser algo terrível. E quantos profissionais, como a ciência tem sido utilizada de maneira errada nos tempos que a gente está. Perno Pai, eu vos ofereço, Urpe o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Meu irmão e minha irmã, se você esteve conosco até esse momento da live Convida você a se voltar à imagem de Jesus misericordioso Esse Deus que é misericórdia, mas que também é justiça Mas que tenha um coração do tamanho do mundo Quantas almas, Senhor, que hoje estão aqui diante da sua misericórdia A sua misericórdia que foi traga ao mundo através de Santa Faustina Para mostrar à humanidade o caminho de arrependimento Para mostrar à humanidade o caminho da porta estreita Para mostrar à humanidade os mandamentos, a lei de Deus E eu te entrego cada irmão, cada irmã, cada realidade O Senhor sabe de todas as coisas O Senhor é Deus, um Deus de amor e misericórdia Eu te entrego cada um desses meus irmãos nessa noite Cada realidade, Senhor Vai passeando pelas casas Pelo horário Muitos lugares sombrios, escuros, que lhe tem filho seu, Senhor Nas bocas de fumo Nos bares Nos becos Como diz no vulgo do mundo Nas quebradas Quantos lugares, Senhor Assim como o Senhor foi a Misaque A Bidegano E a Midraque Sidraque, perdão Misaque, né Numa situação diferente que eles estavam de louvor Mas vai de encontro também a esses seus filhos que estão ali De joelhos para Satanás Os tempos são urgentes Eu sei que o Senhor não leva em conta os nossos pecados Porque senão nós já teríamos Sido levados há muito tempo Eu te entrego cada realidade, Senhor Quem perdeu a sua vida por mim A encontrará A encontrará Quem deixa seus pais por mim Tuas mães por mim A encontrará Não tenhas medo Eu conheço aqueles que eleger Aqueles que eleger Se hoje dá esse chamado de confiança Que você confie na palavra dele E de frente a Jesus misericordioso Eu convido a você a mais uma vez A repetir comigo essa ejaculatória Jesus Eu confio em vós Se você confia em Jesus Vamos saudar esse Deus maravilhoso Por todo esse momento de oração que ele fez Toda essa live profética, Senhor Viva Jesus Então Hoje nós fizemos um pouco diferente Mas eu estou até pensando em adotar esse modelo para as próximas Então Deus seguiu um percurso diferente Mas falou ao nosso coração Deus falou a muitos corações Que essa palavra caia numa terra boa Que a gente abra o nosso coração para a verdade de Deus Que confiemos verdadeiramente em Deus Por mais que vai ser luta, vai ser batalha Não vai ser fácil Nós vamos ralar para viver isso Não vai ser fácil não Mas nós não vamos ser covardes De seguir aquilo que o Senhor nos pediu Amém? Amém, meus irmãos É uma alegria estar com vocês Agradecemos todas as pessoas que estão aqui Até aqueles que chegaram por último Mas essa live vai ficar salva aqui no nosso canal O Marco sempre tem feito as retransmissões especiais Com certeza vai ter mais algumas essa semana Essa aqui também vai estar Vai entrar aí na fila que ele está fazendo aí Mas falando em retransmissão Lá no nosso canal do Youtube Se inscreva lá Ative o sininho A gente tem preparado os conteúdos Com muito carinho Vamos aproveitar quando essa internet A gente ainda está podendo usar Porque vai chegar um tempo Que eles vão tirar isso do ar Não tenha dúvida disso Pesquisar a origem da internet Alergia elétrica A gente vai parar lá no satanás Então ele vai requerer direito de tudo Mas nós estamos como Eu vou falar o nome desses três Azarias, Misaque e Abidegano Quem queria matar eles era Nabucodonosor É só nome difícil Mas ele falou Ah é? Manda bala Vai matar? Vai atacar fogo? Vai amarrar? Chega o rei Porque eu confio em Deus E vocês confiam de verdade Vocês falam Jesus eu confio em vós Se vocês estão falando que confiem em Deus Então é isso aí Vocês estão dispostos A mesma paradinha que rolou com o Misaque Com o Abidegano E com as Arias Ou não? Jesus eu confio em vós Só até a página 5 Jesus eu confio em vós Dez mandamentos Ah não Mas entretanto Veja Olha bem Portanto Não Isso não existe Não existe Esse vocabulário Bonitinho Aborto legal Legal porque você está vivo Porque aborto é assassinato Então beleza Aborto legal Então assassinato legal Alguém pode chegar perto de você E dar um tiro na sua cabeça É um assassinato legal Uai Você não vai ser contra a democracia Olha Aborto legal É muito fácil matar uma criança indefesa Que está ali Eu até atrasi um pouco hoje Porque meu filho Ele estava precisando de mim Estava ajudando ele a dormir Aí você vai lá Mata um Seu cara de pau Você mata uma criança Lá na barriga E vem falar que isso é um aborto legal Então vamos Beleza Eles não querem A eutanásia Alguém daqui a pouco Vai dar um tiro na sua cabeça É um assassinato legal Pela democracia Né Pela democracia Hoje Tudo que é de errado Não é pela democracia Que foi inventado lá Naquela revolução francesa Pela maçonaria Esse papo de democracia Igualdade Liberdade Não sei o que Ai de contra Quem vai contra a democracia Que é negacionista Mas quem fez essa revolução Foi a maçonaria E Nossa Senhora das Graças Avisou lá Santa Catarina De Labore E as consequências Caem até hoje As merda que foi feita 200 anos atrás Ela está respingando O ventilador até hoje Vocês acham que o demônio Brinca de ser demônio Ele não brinca de ser demônio E vocês Querem ter parceria Com o demônio Beleza Vocês já tem Avião em primeira classe Para o quinto dos infernos Né Não deixa para 45 minutos No segundo tempo Não Eu sei Tem jogo Termina com 30 Né Mas é isso aí O Marcos fala aí Para seguir a crise Não pode ser covarde Não é um contrato Que pode se rasgar Mas um compromisso E a sofrimento Porque tem algumas coisas Que não tem jeito Porque tem gente Que tem uma dificuldade Tremenda Com o pecado da carne Mas ele não vai poder Se masturbar Ele não vai poder Adulterar E o casamento É um desafio Nem todos os momentos Vai ser 100% legal Mas não é uma cruz Como muitos falam É a forma que Deus Te encontrou De te santificar Através da sua vocação Da mesma forma A pessoa Não é um pecado Ela ser homossexual Mas que seja Um homossexual De Deus Vivendo a castidade Conforme fala o catecismo Da igreja católica Agora Querer ser um Conforme O quinto desenferno Quer Aí depois Fala Ah não Mas Deus não é misericórdia Ele é misericórdia Mas desde que Você se enquadre No que está escrito Ali no catecismo Está escrito Nos mandamentos Fora disso Ele não tem misericórdia Ele é justiça É muito claro A relação de Deus Deus ele é muito clara Ele não Ele não deixa nada Vamos colocar assim Entre linhas Deus ele é muito honesto Isso a gente não pode se queixar Mas já tem Tanto de filho de Lutero Que quer editar Não tem jeito Por mais que esses Filhos de Lutero Estejam lá dentro Da própria igreja No Vaticano Querendo Falar assim Olha gente Agora É Não matarás mais É Dependendo Sei lá Aí a igreja entende Que é uma causa Legal E vocês nem sabem O que eles fazem Com essas crianças Abortadas Tem tanta gente Aparecendo Com cara de mais jovem Eu falei outro dia E a live Praticamente não foi Para o ar Mas A gente sabe O crome Adenor Você sabe O que eu estou falando Eles pegam O sangue Dessas crianças Sofrendo Para ficar mais jovem Ainda mais bonito Você vê Uma Eva Lavigne Que tem quase 70 anos Com um cara De 30 Mas enfim Vamos rezar Uma Ave Maria Por todas as pessoas Que estiveram nessa live Pela nossa missão Pela minha família Pela vida do Marcos Por todos Os legionários Essa obra É uma obra de Deus É uma obra Feita para Deus E nós estamos Completando esse ano Três anos Três anos Três anos Vamos preparar Muito conteúdo bom O Marcos Falou da Semana Santa Vai ter conteúdo bom A gente falou Sobre mandamentos Você vai lá No nosso canal No Youtube Tem a série Lá dos 10 mandamentos Não perca Aqui também no Instagram Tem Mas eu acho Que o Youtube É melhor Para ver esses vídeos Mas enfim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvado e adorado Seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado e adorado Nós estivemos unidos E sempre estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Salve José São Miguel Arcanjo Viva Alberto Carla Coutts E até semana que vem Se Deus quiser Com a graça de Deus E Deus quer